Oi pessoal, vamos ver o vídeo dessa vez que eu estava vendo esse vídeo da revista da campanha 18 da Avon cujo título foi Kashmir Complexo Luxo em Pó apresentamos Kashmir Complexo Powered Foundation aqui apresentando esse pó compacto aqui, né? a linha Kashmir aqui a propaganda do site da Avon, avon.com aqui o índice da revista e aqui o lançamento por 30 dólares desse pó compacto maravilhoso fórmula úmida ou seca e aqui as bases da linha Kashmir aqui vem os produtos tempos mais não vou demorar muito nesse vídeo porque essa revista aqui já chegou os produtos, chegar os produtos faz tempo e eu não gosto de ficar sem vídeo das revistas e acabou que eu não tinha feito o vídeo dessa revista ai gente, ela tá me atacando aqui gente, olha aqui, olha o rabo da fila meu Deus olha aí olha aí ô filó, colabora minha fila aqui a linha VDL esse barulho é filó me lambendo lambendo no meu braço cismou aqui, ela tava deitada lá, ó e agora eu resolvi levantar até dá pra laça aqui a linha coreana nossa, muito boa essa linha coreana de maquiagem maquiagem, os cremes nossa incrível esses cremes são maravilhosos minha defesa shop é minha luxura que é a folhinha de cremes luxuosos são caríssimos, olha tem creme aqui 3 em... meu Deus desculpa gente ai ai, a fila tá me lavando, me deixa louca é 350 dólares esse creme muito bravo bom as clientes minha nenhuma são milionárias então ninguém comprou esse kit aqui, ó um grande um desse dois desse aqui da Platinum muito bom esse kit ali o Platinum ali o T-Mate a vida dessa campanha de jeito que foi uma vida muito boa 19 não foi legal creme para dos olhos eu tinha aqui dois eu vendi de pronta entrega e depois eu é ainda teve encomenda de mais dois tem campanha que é boa, né? tem campanha que é boa só Jesus na causa e aqui tem a linha de maquiagem lápis, né? lápis para olho, delineador maquiagem, né? máscara com cílios pincéis a linha Magi... 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 Estas muito boa essa linha também aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí a gente alcançou as duas revistas, várias campanhas, né, vamos ver se eu fiz a campanha 17 de Tentu Coyoac, não sei mais o que eu fiz, acho que ficou faltando essa campanha. Perfumes, né, tô procurando aqui nos meus arquivos. Ah, tá, eu fiz a Tentu Coyoac, campanha 17 de Tentu Coyoac. O que eu tô gravando aqui? Hoje eu gravei da campanha 21, 20, 21, campanha 19, 18, aí agora 18. Tô fazendo uma saga de vídeos. Tô ficando cansada já. Aí tem roupas, sapatos, sandálias, beijos, relógios. Esse relógio que é lindo, eu comprei dele. Muito lindo. Gente, eu amo relógios, relógios anéis. Brinco, eu gosto bem delicado, eu gosto bem comprido. Eu comprei esse kit aqui, ó, bem bonito também. Deixa eu usar esse solzinho. Então, eu vou usar meus pés. Gosto muito de brinco. Eu não gosto de brinco grande, não. Quando eu põe um brinco grande, não é brinco. Aqui, o pessoal nem tá acostumado a me dar brinco. Sutiãs, né, que são muito boas aqui, ó. Coisinhas pra casa. Linha de limpeza da rua, muito boa também. Linha de suplementos, repelentes. Aí, isso que é só só. Linha de suplementos. Linha de suplementos para os dentes. Linha para clarear os dentes. Passa de dentes e esculpa de dente aqui também, mais produtos aqui para cozinha. Esse aqui, sabonete para tirar o cheiro de alho e cebola das suas mãos, eu uso e adoro. E também tem os cremes também para as mãos, para você usar depois. Linha CBD e também tem esse folhante. Aqui tem óleos essenciais, lavanda, vitamina, calma e energiza. E também a linha Avoncensis, que são sabonetes para o banho, ou você pôs lá na banheira também, com espima de banho. Mais produtos da linha Avoncensis. Linha de própolis e mel para o cabelo. Linha X, aqui de aloe vera. Aqui o lançamento desse óleo aqui para os cabelos. E também tem prancha para o cabelo, secador. E também tem a linha aqui também para os pés, também mais produtos da cabelo. Creme para as mãos. Linha masculina para o banho. E aqui também linha Avoncensis Baby Shark. Aqui tem creme para as paradores, para cortes, queimaduras. Linha Mushu Therapy. Outra linha nova da Mushu Therapy. Balas. E também creme para estrias, celuliche e firmapé. E aqui na capa, destaque para o creme de celulite. Então, essa aqui foi a revista da campanha 18 da Avoncensis. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilhe com seus amigos. E se você não é inscrito no canal, gente, se inscreve no canal, ok? Rumo aos 2 mil inscritos ainda esse ano. Espero, ainda estou com esperança. Me ajude aí, gente. Beijo, tchau, tchau.